E aí pessoal, tudo bem? Vamos bater um papo bastante honesto a respeito de maestrias, e que elas foram até aqui, o que elas estão sendo, o que elas vão ser, pra mim, tá? E aí você pensa aí como é que vai ser pra você. Bom, o que é hoje? 23? Então ontem, dia 22 de setembro, foi o meu dia no BDO, tipo, tudo que poderia supostamente dar certo, deu certo. E aí a gente fez muito a lição de casa. Eu consegui ontem esse traje aqui, o tete de carta, eu consegui esse anel aqui, tete, geranoa. E aí o que a gente tá fazendo? Quando a gente equipa esse traje de carta, e quando a gente equipa a enxada de manos e tudo mais, aí eu vou, é que agora eu tô com a tala, né, do cavalo, aí eu vou pra 1300 pontos de maestria. Porque, cara, eu escuto bastante gente falando aí que o XP é dado pelo número de casas que você consegue na hora do seu loot, na verdade não, é pela quantidade. E com 1300 pontos de maestria, você começa a critar 16 recursos. Então eu deixei até separado aqui pra vocês verem, ó, você pega 16, erva-a-urora, 16, juba, e essa quantidade faz com que você continue conseguindo para a coleta do jeito que você coletava antes. É lógico que o XP do Guru é muito mais bruto do que o do mestre, do que do profissional, do artesão. Você precisa de muito mais, mas como você coleta muito mais também, então você consegue manter uma velocidade constante de up. Então, o que que eu ando fazendo? Coleta, basicamente coleta. E aí ontem o que aconteceu? A gente conseguiu passar finalmente o cavalo também. Então agora nós temos um unicórnio. Cara, bastante gente tá frustrada porque não tem vídeo do eu passar no acessório teste, não tem vídeo do eu passar no unicórnio. Galera, é o seguinte, deem uma olhada nisso daqui. Deem uma olhada nesse diário, e aí vocês vão ver o tanto de falha que eu tive pra fazer esses acessórios. Deem uma olhada nisso. E aqui a gente tá falando de uma tentativa em um dia. Em um dia a gente tem tudo isso, em um dia a gente tem tudo isso. Imagina se eu for fazer um vídeo pra cada falha dessa. Não dá. Imagina se eu tivesse um vídeo de falha de cavalo das 48 vezes que eu tentei. O meu canal seria só disso, seria uma chatice. E eu parei de gravar por excesso de frustração mesmo. Chega uma hora que você deixa de acreditar que vai passar. Então eu tava indo pra tentar passar esse cavalo. E as minhas, entre aspas, orações, digamos assim, eu ia torcendo pra não sair Pegasus. Eu não ficava nem torcendo pra passar mais, porque eu já não acreditava mais que passaria, sabe? Então eu falava, cara, que não venha Pegasus, pelo amor de Deus, porque eu preciso desse unicórnio. Então ontem eu fiquei mais feliz por ter sido unicórnio do que por ter passado. Por contraditório que isso seja. O Alivio estava em, com 48 stacks, ele finalmente ser um unicórnio. E não um outro cavalo que não seria tão bom quanto ele. Bom, o que esse cavalo representa? Significa que a gente vai conseguir soltar uns matinhos, umas graminhas verdes debaixo do nosso pé? Não é só por isso que ele é fantástico desse jeito. Ele é basicamente bom por causa disso daqui. Antes, quando eu chegava aqui, eu trocava e pegava o camelo. Agora, o que a gente faz? A gente anda no deserto sem debuff. É basicamente pra isso que esse cavalo serve. Eu acho o visual dele meh. Então, assim, essa grama a gente ainda pode tolerar. Mas esse visual aqui, purpurinado, é uma coisa que me incomoda um pouco. Então, assim, como a gente quer pelo cavalo, pela funcionalidade dele e não pela aparência, dá pra deixar ele com a skin. E aí a única diferença é que ele tem esse chifrinho aí na ponta dele. E que ele é absurdamente branco, né? Diferente do cavalo que eu tinha antes. Bom, o que isso significa? Basicamente, a gente tem uma expansão do jogo agora. E essa expansão é da pesca e da caça. Por que eu digo que é a expansão da pesca e da caça? Eu pesquei o dia inteiro, quer dizer, eu deixei pescando ontem, à noite. E, sinceramente, eu não sei nem se eu vou pegar o buff. Acho que não, porque esses 100 pontos de energia aqui, eles são muito preciosos pra mim. Mas eu deveria. Se eu não tivesse tanto peixe azul, se eu tivesse mais peixe... Deixa eu fechar aqui pra não ficar escutando as notificações. Se eu tivesse menos peixe azul do que eu tenho aqui, aí eu pegaria sem dó o buff do deserto. Porque esses 100 pontos de energia valeriam. Como eu fiquei pescando a FK e fiquei pegando muito peixe azul, eu não vou pegar esse buff, não. Então, perceba, tá muito mais fácil eu atravessar esse deserto todo, pegar o buff lá e entregar. Então, se eu estivesse pescando no mar, em hotspot, com um navio, usando aquela vara de boia tripla, a minha motivação de vir aqui pra Valência seria muito maior. E você consegue aquilo que você consegue num tempo muito menor. Aí você fala, mas o cavalo também é rápido. Sim, mas não se compara, né? Outra coisa também, spots como de leão aqui, que é spot de coleta. E aqui, que é spot de caça, eu não vou mais ficar desestimulado de ir lá só porque demora muito. Então, esse era um fator antes. Outra coisa que dá pra fazer também, dá pra você vir aqui e coletar pedra. Às vezes você chega aqui e tá cheio de gente. Aí o que você faz? Você faz uma rotação de escorpião, mas ela é curta. Ela é curta. Então dá pra esticar até aqui, dá pra pegar madeira, tronco pros seus fornos. E aí você volta aqui e vê. E aí você pode mudar de canal sem necessariamente que ter que sair do deserto. Então, tudo isso vai facilitando, facilita muito, ajuda muito na vida. Então sim, a gente tem um unicórnio agora. E depois que passar esse evento de lavencha, aí a gente vai poder se dedicar a outras life skills, como caça e pesca. Agora é nem pensar, agora é coleta. Bom, a respeito de peituin, tô com 9 skills e tô com nível 9 e 9 skills. Eu tô upando bem de boa, não dá pra parar de coletar pra ficar upando cavalo. Eu vou ter o resto da vida pra upar cavalo, mas esse evento de lavencha, ele acaba. Então tem que aproveitar ele, tem que só coletar. Mas o que que tá acontecendo? Esse cavalo aqui, aprendi muito com o Strifer, ele tem 24 habilidades no máximo. O que significa que pra pegar essas 24, você não pode deixar esse número aqui ser 6 pontos mais alto do que esse. Então, enquanto, por exemplo, eu tô com 9 skills e 9 habilidades, eu não preciso ficar gastando aquele cupom do peituin de troca de habilidade. Porque você tem essa habilidade aqui, que é a passiva dele. E qual que é a dessa habilidade? Ele aprende essa habilidade toda vez que ele sobe de nível. Então se você trocá-la, no próximo nível ele vai aprender essa habilidade de novo. Entende? Mais ou menos qualquer mecânica. Então, no próximo nível, como eu já tenho essa habilidade, ele tem uma chance de aprender qualquer outra. E ele pode subir de nível e não aprender nenhuma. Então, vamos supor que eu cheguei no nível 15 e ele não tenha aprendido nenhuma outra habilidade. No nível 15 eu tô 6 pontos pra trás. A habilidade, ela tá 6 pontos pra trás do nível. Então, por exemplo, no nível 14, mais ou menos com 9 habilidades, aí eu começo a usar aqueles cupons. Pra quê? Pra ter garantia de que ele não vai deixar de aprender uma habilidade pra que eu chegue no final com as 24. Tô feliz porque até aqui esse cavalo tem me saído bem barato e como é um cavalo que eu vou usar pro resto da vida, eu acho que ele vale apenas cupons que supostamente eu vou começar a gastar nele daqui a pouco. Então, o que mais eu tenho pra falar pra vocês? Bom, aqui fazia tempo que eu não usava esse traje aqui, aí tem o traje peito in também e tem essa tala. Aqui eu não vou enchantar uma só porque eu tô com pressa de upar o Unicorn. Na verdade, eu não tô com pressa de upar. Eu já peguei essa skill que é de correr, que é a mais preciosa de todas. E aí, se eu começar a trocar, seguindo também a caldo striper, eu vou pegar a aceleração instantânea que vai fazer com que eu consiga upar mais rápido. E aí, assim, o que eu tinha falado sobre o só coletar. Por que eu não tô fazendo pesca? Por que eu não tô fazendo culinária? Por que eu não tô fazendo... Se você quer um momento na sua vida pra ruxar a nível de coleta, você tem que aproveitar agora. Primeiro porque o servidor, ele tá com um buff de experiência. Então, esses 20% aqui, eles fazem uma diferença enorme. E depois, porque esses anéis de lavencha fazem com que você recupere a energia mais rápido. Então, se você quer um momento pra ser peito in, burguês safado, e investir numa coisa que vai te dar retorno pro resto da sua vida, porque nível de XP aumenta muito as maestrias. Então, agora é a hora de você pegar, por exemplo, o livro de vidro, uma cama silvia. Porque somado ao buff da barraca, caso você tenha, e somado ao anel de lavencha, você consegue ficar muito mais tempo no spot. E quanto mais maestria você tiver, mais itens você vai dropar. E, por consequência, mais... Eu me perdi, eu consegui me perder no deserto. A emoção é tanta. E o cuidado é tão pouco, porque afinal de contas estamos de unicórnio, estamos andando pra opalo mesmo, que eu não sei nem onde eu tô. Tá, agora veja. O que eu tava falando. Sim, você tem que se dedicar ao máximo. Você tem que se dedicar ao máximo a upar ICXP. Logo, eu poderia estar rushando a culinária? Poderia. Só que a culinária, ela vai se beneficiar dos itens que eu só tô conseguindo enchantar porque eu tô fazendo coleta. Então, a culinária... Por que fazer a culinária com um nível estacionário lá de 24% de crítico? Se upando o set com o objetivo de melhorar a coleta, ele tá melhorando a culinária também. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu tinha 24 ponto, alguma coisa, por cento de chance de critar 10. E agora, porque eu tô subindo o set focado em coleta, ele já foi pra 27. Então, agora eu tenho 27.6% de chance de fazer 10 receitas. Alquimia, você aumentou bastante a chance de obter um nível aleatório. Isso daqui me deixa doente, na verdade. Me dá desespero de ficar com um monte de item aleatório que eu tenho que sair guardando. Não que seja ruim. São itens caros, são itens bons. Às vezes vem uma farinha lá, mas às vezes vem um óleo, que é caro pra caramba e que é difícil de fazer. Então, é uma coisa boa que isso exista, sabe? E continuo não sabendo onde eu tô. A gente tá aqui passeando, gente. Então, assim, são esses itens aleatórios da alquimia que estão me mantendo afastado dela? Não, não. Eu estaria fazendo alquimia caso valesse a pena parar de coletar. Como eu não paro de coletar e quando acaba a minha energia eu vou lá e compro vinho, compro pote de energia, eu consigo continuar nos spots sem ter que jamais sair de lá. A pesca é uma coisa que eu vou focar só mais pra frente também. Agora eu tenho uma coisa, uma confissão bem honesta pra fazer pra vocês. Esse jogo ele tá se transformando bastante pra mim. Porque antigamente era uma coisa que a gente conseguia fazer com organização. Com organização e com tranquilidade. Então, antigamente eu acordava... Tem uma rede aqui, eu não consigo passar a rede. Bom, eu já sei onde eu tô, eu tô em Arehasa. Então, eu passei reto por aqui. Tô acostumado a andar de camelo, né? Tô acostumado a andar de camelo. Aí eu andando mais rápido do que tô acostumado, eu passei aqui por baixo. E aí, agora eu vou voltar lá. Bom, deixa eu mostrar pra vocês aqui o spot de leão. Ah, não, eu já mostrei em outros vídeos, eu não preciso, né? A vantagem disso é porque, assim, boa parte desse trajeto aqui, ó, pra você pegar esses leões, você vem sofrendo debuff. Pelo menos até aqui, ó, você vem sofrendo debuff. Então, você pode vir com um cavalo e a partir daqui você consegue andar normalmente. Se você não quiser essa parte de debuff inteira, você vem de camelo, você demora no mesmo jeito. De unicórnio, você tem um incentivo a mais pra vir aqui e coletar pouco e ir embora. Porque antes, como você vinha de camelo lentamente, aí você vinha aqui e tinha que ficar muito tempo. E eu fico de saco cheio de caçar leão muito rápido. Então, aqui eu consigo vir e ficar um pouquinho e ir embora. E isso tá me animando. Logo, a gente vai ter a faca de manos. E aí vai ficar fácil... Opa, caça, né? Tá. Onde eu tava? Eu me perdi no meu raciocínio. É mais ou menos assim, gente. Antigamente, eu conseguia, em três minutos, organizar o trabalho das minhas próximas seis horas. Então, em três minutos eu olhava pro mercado, pensava o que eu precisava fazer. E aí eu colocava pra processar e voltava três horas depois. Eu começava pra cozinhar. A cada 20 minutos eu só trocava de forno e ia acompanhando no mercado. Eu juntava energia e ia lá e coletava. Ok, eu conseguia ficar bastante tempo no spot quando eu queria. Mas assim, o tempo de organização, ele era muito pequeno. Como todo mundo produzia muito devagar, a flutuação do mercado era muito lenta. Então, eu abri o mercado, vi o que o mercado eu tava precisando. Quando eu decidi o que eu ia produzir, eu podia ficar, por exemplo, entre aspas, à frente por dois, três dias. Por dois, três dias. Ah, o mercado tá precisando disso, então eu vou produzir muito. Como eu produzo rápido e pouca gente consegue produzir tão rápido e tem interesse de produzir assim tão rápido, eu colocava lá e o preço ele se mantinha. Agora, quando as pessoas abrem o mercado e elas decidem fazer, elas conseguem fazer muito, muito rápido. O que faz com que você abra o mercado, analise o mercado, decida o que você vai fazer e aí você fica na frente durante 15, 20 minutos. E aí, depois quando você volta, todo mundo já produziu aquilo, o preço já caiu e aí o mercado já tá demandando outra coisa que você não fez ainda. Pra matéria, é a mesma coisa. Como tá todo mundo conseguindo material, né? Como todo mundo consegue processar muito rápido, os materiais, eles somem muito fácil e eles flutuam de preço muito rápido. Então, uma coisa que antes de Gigamente eu conseguia muito tranquilamente me organizar pra fazer durante muito tempo, agora tá demandando uma atenção muito maior. e deixou de ser aquela coisa que você só precisava de organização e controle. Agora virou uma coisa muito hardcore, muito hardcore. E eu não sei até que ponto isso me agrada. É que agora, enquanto eu tô enchantando e até ter todas as ferramentas de manos, eu vou ficar conseguindo o zóio porque eu quero fazer todas essas coisas e eu quero fazer logo. Agora, depois que esse desespero por terminar o seu set logo, ele terminar, eu não sei se a life skill em si, o dia a dia dela, o dinamismo que ela passou a exigir a partir de agora, eu não sei mais se isso me agrada. Isso me assusta um pouco, sabe? Tô fazendo o depoimento o mais sincero possível aqui pra vocês. Não tô dizendo que com isso eu corro risco de parar de jogar, muito pelo contrário. Esse jogo, cara, ele me fascina demais. Tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, é uma suspeita, uma suspeita apenas. Eu, com o meu e 200 de maestria, eu tava dando umas bandas por aqui e ao fazer essa rotação aqui, que eu tô acostumado a fazer de vez em quando, eu percebi que algumas mudas de algodão lá, alguns pés de algodão, eles se tornaram ativos. Alguns pontos que não eram, eles se tornaram ativos. E aí eu comecei a ter suspeitas de que, suspeitas de que, mas aí os caras que fizeram esse jogo, eles teriam que ser muito, mas muito, muito gênios pra pensarem isso. Eu comecei a suspeitar que alguns pés e alguns recursos, eles ativam conforme a sua pontuação de maestria. Se isso for verdade, então, por exemplo, você vai ter uns 30 pés de algodão com uns 20 ativos pra qualquer jogador e, por exemplo, 28 ou 30 ativos pra quem é muito pado. O que faz com que o rush daquele cara que se dedicou a isso seja muito mais efetivo, muito mais eficiente. Não voltei lá com o Charnoob pra ver se é somente uma impressão ou se isso procede. A verdade é que, se isso for verdade, quando você pensa em paraísos de abeto, por exemplo, nessa região, por que não vale a pena você ficar coletando abeto aqui? Já viu o tanto de abeto que tem aqui nessa região? Por que não vale a pena você ficar coletando aqui? Porque o espaçamento dos ativos é muito grande. Tem um monte de abeto, mas nem todos são ativos. E a distância entre um ativo e outro é muito grande. Então, além de você ter que estudar tudo e aprender toda a rotação, saber exatamente qual que é ativo, pra você chegar lá pra coletar, demora muito, porque o espaçamento deles é muito grande. Então, eu fico pensando que se os caras tiveram essa genialidade de fazer o spot ativar conforme o nível de maestria, você vai pegar um cara que se dedicou muito à coleta e que o Paul Machado, como deveria o Paulo, o cara que fez a lição de casa, ele vai vir aqui, ele vai conseguir coletar muito rápido dessa floresta, tipo, andando de um ponto pro outro, sendo que eles são tudo grudados. Se isso for verdade, meu amigo, a equipe de desenvolvimento do jogo, ela já tem uma profunda admiração, aí o negócio vai beirar a idolatria. Porque, meu, esse jogo, ele tem umas sacadas assim, geniais. Eu tô voltando a spots que não eram interessantes pra mim, e aí você olha pro spot e você fala, cara, os caras sabiam, desde que esse jogo abriu, como esse jogo seria dois anos depois. Porque tudo foi arquitetado de maneira perfeita pra que essa progressão fosse possível e viável. Isso é muito recompensador, um conhecimento que só te impressiona se você entendê-lo, se você entendê-lo o suficiente pra, 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 é como se você desmontasse um carro e percebesse porque foi que uma peça foi projetada daquela forma. Consegue entender mais ou menos? Então, quanto mais você aprende a rotação, mais você fala, cara, o cara que pensou nisso, ele sabia como é que eu coletaria aqui dois anos depois com as maestrias ativas. É mais ou menos esse o nível. Sim, tô rasgando uma seda porque é realmente impressionante. O que mais eu tenho pra falar pra vocês? Ah, eu vou entregar uns peixes aqui e eu vou fazer isso por conta do anel de... por conta do evento de La Vencha, eu vou fazer isso sem pegar o buff do deserto. Então, eu fiquei pescando... Se eu tivesse ficado pescando em hotspots e tivesse só peixe amarelo, mas não é o caso, tem um monte de peixe azul aqui, aí eu pegaria o buff do deserto e entregaria. Como eu tô com um monte de peixe azul e como essa energia pra mim é muito valiosa hoje, eu vou entregar sem o buff mesmo. Eu tinha mais coisas pra fazer. Gente, eu tô com um monte de respostas aí pendentes. Eu só quero que vocês saibam que eu leio tudo e que eu não tô gravando tantos vídeos assim justamente porque, cara, eu tava... Hoje eu tô muito feliz, eu tô com uma sensação de ter sido recompensado por todo o meu esforço muito grande. Só que até ontem, cara, eu tava ruxando com 100 inusórios. Semana passada foi ruim porque eu tive problemas na internet e aí quando eu comecei a ruxar, eu comecei a fazer as coisas assim muito hardgores, eu tava com energia muito baixa e eu não quis passar isso nos vídeos que eu gravaria pra vocês. Essa semana, vamos ver se eu dou conta de cumprir todas as minhas promessas de conteúdo. Vamos trocar de traje aqui porque não custa nada afinal de contas. Vamos pelo menos pra ganhar, né? Então, beleza. Olha, sem o book do deserto, que muita gente pode achar um sacrilégio, mas eu tô economizando 100 de energia, esse peixe aqui ele tá dando 300k e a vantagem é que eu demorei muito pouco pra chegar aqui, né? Eu vim aqui e pôr no cavalinho. Sem o book do deserto, não é o que vai te deixar rico, mas a sensação, a impressão que eu tenho é literalmente é de ter dropado uma expansão da pesca. Uma expansão da pesca e uma expansão da caça. Gente, por hora é isso. Você vê como eu fico perdido, né? Quando eu não faço o script. O vídeo é todo muito espontâneo, mas quando eu não faço a minha cola dos tópicos que eu tenho que passar, eu fico completamente perdido. Se eu esquecer alguma coisa, eu volto falando depois. grande abraço, eu tenho uma ótima semana, um bom dia pra vocês.